Música A bancada da oposição considera o necessário a sua sota-tancareta com o laptop-fone e o orçamento geral do Estado terá reunido no nulo-racentou. O Parlamento Nacional lhe disse a decisão que o Conselho de Administração não aprova e a plenária aloca ou não ouçam a mudança com o controle e a proposta do orçamento privativo ligou-se a categoria capital menor no sota-tancareta com o marco a fazer esporte a mudança com o unidade do nulo-racentou e o laptop no nulo-racentou-se em Lima para o deputado-fone de esta legislatura na BCMAI. A bancada da oposição considera a necessidade do Parlamento para o deputado de esta legislatura. Se a aloca ouçam agora, a diferença é que significa que tinha oito que foi a proposta ou tinha oito que foi o ralo retificativo o governo foi um ralo retificativo para ajustar e então o Parlamento nos fez a decisão para rolar a carreta que o governo foi um ralo retificativo ou um ralo retificativo para ajustar o programa do governo foi um ralo retificativo Agora, nós estamos no nosso trabalho, nós estamos discutindo com a Angkara, mas nós estamos no posição, mas de qualquer forma, nós estamos no posição, nós estamos no poderes, nós estamos no poderes, mas decisão, nós estamos no orçamento, ou no orçamento, ou no orçamento. Nune, Bankada Kuntomos declara, se a Tama proposta e a discussão do orçamento geral do Estado, Tinarim Urruaro, no Lurres em Tolu, o de Rússio ato retira plano do Parlamento Nacional, quando passou a fazer esporte, unidade do Lurres em Ida, no laptop do Lurres em Lima refere. Há 35 carros, há deputados do Lurres em Lima, e o Lurres em Lima está falado. E o deputados do Lurres em Lima, e o Deputados do Lurres em Lima falaram, e o deputados do Lurres em Lima está falado. Agora, nós estamos no ator, e o deputados do Lurres em Lima está falado. O que significa que você apresenta a proposta? Se você reduz, nós reduzamos agora. Vocêiga que o deputado tem que ter um serviço de serviço. Mas o deputado tem que usar o valor. Mas se prepara, e o deputado tem que ter um serviço de serviço de serviço como o deputado tem. E até agora, 30 carros no modelo de Prado. Os portos de Laptop é que não passaram a Laptop. Porém, eles não passaram a Laptop. Mas eles não passaram a Laptop. Eles não passaram a Laptop. Atamba Kishtauni, diretora de finanças explica, plano do Parlamento, a sua carreta foi para deputado se esta legislatura será, tem a carreta na União da União e a condição favorável do deputado será. Atamba Kishtauni, diretora de finanças à gummies para deputado será. Atamba Kishtauni, diretora de finanças à gummies para deputado será, a carreta oficial de deputado será, ele��ut a utiliza mais de dezanos. Então, a segunda semana, o Parlamento Nacional aprova o Orçamento Privativo do Parlamento União com o montante de Tóquo Sanolores em Rituliu. O montante de Tóquo Sanolores em Rituliu, além de Tóquo Sanolores em Rituliu, além de Tóquo Sanolores em Rituliu, o Parlamento nos aloca o salário vencimento de Tóquo Sanolores em Rituliu, além de Tóquo Sanolores em Rituliu, além de Tóquo Sanolores em Rituliu,